E aí, essas caixas a gente usa para mim para o ateliê e vem todo mês, vem essa caixa. Mas a caixa, eu brinco que o Igor é o Steve Jobs do artesanato, porque ele se preocupa com a embalagem, com a experiência de você abrir uma caixa ABG, que isso que é o mais legal. As minhas filhas esperam junto comigo, quando chegou a caixa ABG, a gente fica louco para ver o que o Igor inventou. São peças muito bonitas, eu sou apaixonada, tem gente que compra e fica com dó, então sabe o que você faz? Comprar duas, aí você guarda uma para o dó e a outra você usa, porque eu coloco na maioria das minhas páginas e assim, sabe o que é legal? Qualquer pecinha que você coloca da ABG em uma página, ela já está bem mais bonita, bem mais acabada, então ela valoriza muito e é bem legal. E de vez em quando eu me inspiro e faço alguns quadros também, que vocês podem encontrar no blog, no blog não. Olha, em minha defesa, eu fui um dentista, eu estou com a boca anestesiada, eu estou torta. Tá mesmo. Por isso que eu falei errado. Mas dá gatinha ainda. Deu uma... O que? Coraçãozinho, tá gatinha. Então, ó, então, mas tá tortinho, travou. Aí de vez em quando eu faço como esses quadrinhos aqui, alguns quadros, como eu fiz aquele marítimo, né, que a gente fez com o tema de mar, que vocês vão encontrar no blog. Tá bom? Mas vamos abrir hoje, tchan, 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 tchan. Cadê o Rufo e os tambores? Não tem. Peraí, peraí que o Felipe... Ela tá aí de novo. Ô, Márcia, você já vai ganhar, pode ficar tranquilo. É a primeira caneca que eu vou ir pra Márcia Posse. Foi a primeira que a gente identificou, né? Então, quem é a outra... Quem são as pessoas que estão em todas as lives, pode escrever pra gente. Eu estive em todas as lives. Porque daí a gente faz uma estimativa, uma conferência, que é mais fácil da gente localizar. Tá tocando o rolê novo. Ele é novo aqui. Tô esperando os tambores pra gente abrir. Eu tava testando ele, né? Então vai. Então vamos lá. Peraí, peraí. Tá, vai. Pode soltar, Paulo? Pode. Agora, pode abrir. Pode trocar a câmera, Ingrid. Tchan, 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 tchan. Opa. Olha só. Só a tag... Cara, é novo, gente. Desencana. Começou hoje a fazer live. A gente tá com a centésima. Olha só. A tag de fechar a embalagem já é maravilhosa, né? O cara se preocupa com a tag que tá fechando a embalagem. Quer dizer, praticamente um outro produto. Eu já tô até estragando aqui, Igor. Não olha, não. Deixa eu tirar pra cá. Olha que show. Isso aqui é só pra fechar. Em vez dele fechar com uma colinha, ele põe uma peça. Só o Igor mesmo. E toda vez que você abrir a caixa... Ah, ainda vem mais uma cartinha com outra peça. Coisas de Igor. E ele vem sempre com essa cartinha. Que é uma cartinha personalizada. Olha que show. Com o nome, tá vendo? Os melhores momentos guardo em fotografias. Que legal. Eu guardo todas essas cartinhas, viu, Igor? Eu tenho uma pasta. Porque sempre que você quer fazer alguma página e não sabe o que escrever, é uma ideia. Olha que bonito. Fotografias contra histórias que vemos e guardamos para o coração lembrar. Olha, é bem legal. Registrar os bons momentos é uma forma de sentir, de tocar e amar. Nossa, já dá pra fazer duas páginas. São dois títulos muito bonitos. E aqui ele manda também a notinha, né? Dos valores das peças. Que a assinatura é abaixo disso o valor, né? Então, pra você ver como você ainda ganhou o correio, ganhou a caixa e ganhou tudo que tá aqui. Então, é apaixonante e emocionante abrir essas caixinhas da BG. Fla, o Igor se reuniu aqui e mandou uma boa noite para o amigo dele, Felipe. Boa noite. Ah, bom. E ele também mandou um beijo para o pessoal de São José do Rio Preto. Ah, é um beijo para São José do Rio Preto. Está aqui no recado do Faustão. Olha, a primeira coisa escrita. Vamos mostrar aqui, ó. Primeira coisa. Um beijo para São José do Rio Preto. Você tá vendo como a equipe é organizada. A segunda coisa escrita aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Save the date. 11 de um. Maratona de scrap com Flávia Terzi, hein? Ferrou. 11 de janeiro. Sabadão? Das 9 às 18. Só isso que eu posso falar. Save the date, que é chique. Segundo recado. Olha aqui, gente. Não tem palavras para explicar o que é essa florzinha. Né? Não dá. Essas molduras que são super legais para quadro, para pá. Esse gatinho, que que é tudo de bom, hein, gente? Ai, que máquina linda, Igor. Olha, ele tem o cuidado de pôr um brilhinho aqui. Vocês estão vendo? Sem noção. Sem noção. Gente, essas peças são feitas à mão. Elas são cortadas, são preparadas, mas boa parte é feita à mão. E é o Igor com a equipe dele que prepara isso para vocês com bastante carinho. Olha, uma menininha, o selfie. Esse aqui, selfie, é sempre muito legal. A gente usa bastante. Lindo esse coração. Três títulos bem legais, que um a gente vai usar hoje. Mais um bem bonito, com uma moldura. Câmera fotográfica ótima, que ela vai combinar com esse filminho aqui. A gente já vai usar junto, que eu gosto quando ele coloca essas coisas de madeira. E essas molduras são super úteis, Igor. A gente usa em muitas páginas, com muitos temas diferentes. Muito legal, gostei demais. Olha, ela é uma... Eu te diria que essa caixa está bem para páginas, hein, Igor? Veja se eu estou falando besteira. Olha que lindo, gente. Olha isso. Isso aqui, colocou, já está linda a página. Nós vamos fazer uma página com esse daqui. Muito lindo, muito lindo. Eu vou fazer vários projetos, porque eu fico com as coisas e eu vou trabalhando. Hoje a gente vai fazer três páginas usando esses materiais. Está de parabéns a caixa. A nossa live de hoje é número 117. Nossa, é live para caramba, hein? Nós vamos comemorar quantos, então? 120. Mas 120 está muito perto. 120 só ano que vem. 200, então. Quer? 200 só muito longe? Não dá. 120 só ano que vem. 150, então, fala. Não sei, vou pensar. É, então seria duas, a gente comemoraria no começo do ano. A primeira live do ano seria a número 120, é isso? É, vai ser. A gente só tem mais duas, vai chegar em 19. Nós vamos comemorar a primeira live do ano, então, 120. Nesse momento a gente vai dar os prêmios para os fãs. Então, ó, quem participou de todas as lives, tá? Tudo bem, não foi de todas, mas foi de 116, 115 lives. Aí manda para a gente, eu e Steve em todas as lives. Manda pelo contato, arroba Flávia Terzi. Tem aí? Tu vai ter que puxar, Ingrid, aí, ó. Põe esse maizinho aí. Vai em... É mídia? Por que eu vejo isso? Por aí vai estar o e-mail também. Não, chega a uma porada pelos comentários em cada live, tá? Legal você... Então, você vai mandar para a gente. Eu e Steve em todas as lives. Manda para o contato, arroba Flávia Terzi.com.br. E aí a gente vai conferir e a gente vai separar para você o prêmio. Então, essa campanha vai ser até a live 120. Então, a gente tem mais duas lives e a live 120 que vai acontecer em janeiro. Deixa eu aproveitar e falar... Isso para as lives internas que a gente fez em lançamento. É, essas são as suas lives abertas. Só as que ficaram vivas. Que se contassem as que a gente fez em lançamento, deve ter mais umas 30. Mais. É... Aproveitar aqui e dar boa noite para o pessoal do YouTube. Vamos lá. Tem a Denise, a Ercília, a Amarilha, a Adriana Amaral. Oi, Adriana. A Adriana Amaral. E a outra? A outra é Amarilha. Ah, então a Amarilha. Só tem 5 pessoas no YouTube? É, por enquanto só. Gente... Não, não tem mais. Time YouTube? Qual que é o time YouTube? Tem 12, esse time aqui fala. Tem 12, esse time aqui falaram. A gente teve uma semana bem agitada. Fala. A Adriana está falando que ela quer a caneca de superfã. Ela veio... Você estava em todas as nossas lives, Adriana? Vamos ver. Ela falou que você é o SDC dela. O que é isso? É, tem que cortar para as meninas. SDC? O que é SDC? Ele não sabe o que é SDC. Eu não? Você sabe? Ai, ninguém sabe. Está todo mundo enrolando. Nem você, Ingrid. Ai, 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 ai. Procura logo aí no Google, gente. Não, eu sei, eu vou falar. Ai, que mentira. Você estava em nada. SDC? O que é SDC? Espera aí. Secretaria de Diversidade Cultural. Ainda faz isso. Porque eu não posso estar assim. E eu não posso beber água também que cai. Tô com a boca... Bom, eu não sei o que é SDC, mas eu imagino que seja uma coisa bem legal. Você também é SDC, então, Adriana. Está valendo. E a gente vai fazer essa campanha, então, de superfã para comemorar nossas 120 lives. É, aí, comemorar. Sonho de consumo. Ah, sonho de consumo. Pronto. Pô, SDC, gostei. Vou fazer uma página com a SDC. Sonho de consumo. Gostei. Então, a gente vai fazer... Já perguntaram. Vai ter sorteio hoje? Vai. Mostra aí o sorteio, Ingrid. Tem uma imagem aí. Não sei. Aqui. Não. Nenhuma dessas. Ah, essa aí. Essa aqui? Não, é o outro que você fez. Esse aqui, né? Olha, hoje o sorteio é para as gravidinhas. A gente vai ter uma cartela de escape momento da Ivana Madi. É bem legal para a grávida. Tem esses clipes, né? De metal e também essa cartela de letras para você colocar e fazer seu álbum de gravidas. Antes que me chamei de ruim, semana passada não teve sorteio porque não foi atingida a meta. Não é bem assim. Não, na semana retrasada teve. Fui sorteado. Ah, tá. Ah, que você não estava, a gente sorteou mesmo sem meta. Exatamente, é. Porque eu não estava sem. Mas, ó, gente, só vou falar o seguinte. A gente demora, mas vai. É porque a gente não é uma empresa grande. A gente não vai no correio toda semana. Né? Então, atrasa um pouquinho. Mas vocês recebem. A gente não tem ninguém que não recebeu. Só que recebe, às vezes, umas duas, três semaninhas. Mas a gente tenta entregar o mais rápido que vai. Mas a semana passada o Felipe não deixou sortear, mas nós vamos ter uma reunião essa semana de planejamento. Eu vou proibir essa história de meta, porque eu quero sortear toda semana. Bom, gente, vamos falar da... Espera só um minutinho, né? Ah, tá. Meta baixa hoje? 100. Clima natalino? Tá. Fica de bom humor. 113. Não, 117, vai. 117. O número das lives, boa. Boa. Me ajuda, gente, vocês ganharem. Agora, voltando aqui na BG que a gente dispersou. Pra assinar essa BG, gente, vocês têm que entrar... Tem uma imagem aí da BG também, ó. Depois do... Não, depois do prêmio. Depois. Pro outro lado. Aqui. Aí. Essa caixa chama Reserva. E aí vocês entram, assinam no site da BG. E o valor tá escrito aí? Qual que é? 189 por mês. 189 mensais. Você fecha um pacote. Você vai pagar por mês, mas você fecha uma assinatura por seis meses. Aí, se você não quiser mais, você não renova. Claro que todo mundo renova, né, gente? Quem consegue ficar sem a caixa? Eu tava vendo as meninas falarem aqui. A Thaisa foi uma delas. A minha venceu agora, eu preciso renovar. Não, corre. Não perde, não. Que essa tá bem legal. E a gente não pode ficar... Não, deixa a minha vencer. Não, não. A gente não pode ficar sem. E aí você faz essa assinatura pelo site. Acho que também lá naquela lista deve ter o site deles aí também, na legenda Ingrid. Lá você tem que buscar na pasta. E aí vocês podem fazer essa assinatura. E eu tenho uma surpresa do que o Igor preparou só pra hoje. Olha só, hein, gente. Só hoje. O Igor tá trocando a coleção, né? A coleção toda do site. Porque além dessas caixas de assinatura, que são as caixas reserva, ele tem vários produtos que ele desenvolve que estão no site da BG. E ele vai trocar. Então ele preparou uma promoção pra hoje. Olha, o Igor não tinha cupom Flaveterze, hein? Só hoje. Só que esse cupom Flaveterze, que é o Flaveterze todo junto pra comprar no site dele, tem uma coisa bem mais legal que os outros. Em vez de 5% de desconto, sabe quanto que o Igor vai dar pra quem comprar hoje até a meia-noite no site dele? 20%. É muita coisa. Ele tá fazendo uma Black Friday atrasada. Vamos correr porque eu preciso voltar pra minha casa antes da meia-noite. É, precisa comprar até hoje à meia-noite. Tem que usar o cupom de desconto Flaveterze todo junto, minúsculo. E você vai comprar os produtos que ele tem no site. Então faz o seguinte, já corre lá e já põe no carrinho, né? Carrinho, reserva o produto? Segura. Fica no checkout lá e só finaliza. Mas aí tira do estoque? Não, acho que só depois você compra. Então corre, lá vai olhando devagarzinho, um olho no gato, né? Como é que é? Um peixe no gato. Um olho no gato, olho no peixe. É, e aí já pega aí as suas peças. Ele tem peças que não vão ser mais fabricadas, então são poucas, tem pouco estoque. E elas vão ser tiradas, então elas estão com 20% de desconto. Gente, vale a pena, aproveita. E quem quiser já aproveita e faz a assinatura do BGF. Claro, você manda um beijo, mas muito especial. Muito mesmo. Para quem? Depende. Para a Laura, filha da Lurruzzi. Ai, Laura. Beijo, Laura. Quando você vai vir aqui fazer uma live comigo? Ela falou, aqui é a Laura. Ela está no perfil da Lurruzzi. Aqui é a Laura. Oi, Laura. E eu estou sabendo que você é uma baita youtuber também, hein? Quero te assistir. Estou esperando. Fofa demais. A Célia Maria Maia Martins está dando boa noite. Oi, Célia. Ah, boa noite. Ela falou que ela também participou de muitas lives. Ah, Célia participou mesmo. Então anota, a Aninha vai separar alguns nomes aí que nós vamos investigar. Mas ajudem a gente a achar vocês, né? Porque é difícil a gente voltar 117 lives e ficar procurando. Então vocês falam para a gente e a gente só investiga as pessoas que falaram. Agora vocês têm que... Coração, né? Agir com coração. Coração e integridade aí para ajudar a gente. Porque vai dar trabalho. Ó, não precisa ser todas as lives, mas vamos dizer, 90% das lives a gente vai aceitar. 90% é bastante. Tá bom? E aí hoje a gente vai fazer... Eu vou fazer uma página. Eu escolhi aqui, eu peguei... Deixa eu tirar daqui. Com as pecinhas que eu vou usar. Eu fiquei apaixonada por esses títulos, ó. Então eu vou usar eles. Eu já tirei aqui esse que é fotografia. A Laura falou que vem sim. Estou te esperando, Laura, a hora que você quiser. E a gente vai usar um papel branco. E aí a gente sempre, quando a gente vê as páginas de scrap, a gente vê que as pessoas costumam colocar as fotos assim, meio todas do mesmo tamanho, né? Tudo quadradinho, tudo retangular. E eu acabo fazendo a maioria das minhas páginas, eu uso esse padrão. Mas pode acontecer com esse aqui, ó, que a gente tenha fotos de tamanhos diferentes. Né? Alguns restinhos que sobraram, alguns... Ou fotos mesmo que ficaram... Que a gente fez um corte e ficou cada uma de um tamanho. Então a gente vai fazer uma página com essas fotos em tamanhos diferentes. Mas mesmo assim a gente vai usar, ó... Três, seis, sete fotos. Até a foto do pratinho, ó. Detalhezinhos, sabe? Assim, do local, que você acha importante colocar. Ela fica muito legal quando é de viagem. Porque você pode mostrar vários espaços da viagem. E aí a gente vai trabalhar... Eu vou carimbar um pouquinho. Em alguns pontos. Deixa eu procurar aqui. Eu queria até mostrar pra vocês como que eu guardo os meus carimbos. Claro, os carimbos de madeira eu guardo na gaveta. Mas a gente tem muitos carimbos de silicone, né? Então esses carimbos de silicone eu coloquei numa pasta 4, tá vendo? Pra facilitar. A gente vai carimbar, quer escolher alguma coisa. De preferência, separar por tema. Eu também separo os meus de madeira por tema também. Os que são escritos, os que não são escritos. De tema de Natal, Páscoa, mar, né? A gente tem bastante e mais infantil. Então, ó. Por exemplo, os animais eu ponho tudo perto. E também tem os carimbos de viagem. Mas olha que legal. Tem também umas pastas, ó. Umas pastas, uns plásticos que eles são com divisórias. De nove divisórias. Então, pros carimbos pequenininhos funciona super bem, ó. Tá vendo? A gente compra em loja de material de escritório. Tem também, ó. Eu pego do Scrap Momentos também, ó. Que também tem a divisória pequenininha pra alguns carimbos menores. Esse de nove, as crianças usam muito pra guardar cartas Pokémon. As mães que tem meninos vão ser muito prásticos também. Ah, eu já vi. Como que era aquele que Pokémon Go? Eu fui pra caramba no parque buscar o Pokémon Go. Me divertia. Opla, posso mudar um pouquinho essa regra aí da participação que você falou? Pode. Colocar, até pra mensurar que é mais fácil, por compartilhamento, tá? Quem compartilha todas as lives é mais fácil de eu apurar. Pode ser? Mas a pessoa participou de todas e não compartilhou, então não vai. Aí não é do bem, né? Ah, para, Felipe. A gente vai tentar conferir. Mas eu preciso que vocês me ajudem. A Mari ficou de várias lives que ela ficou só pensando na gente. Não. Não vale. Ah, vale. Não, não vale. Tem que ser quem teve mesmo na live. Quem acessou. Eu tô aqui rodando tudo isso porque eu tô procurando os meus de viagem. Daí não era nessa pasta. Ótimo, a gente pega outra. Acho que era nessa. A pessoa tem muito carimbo, não dá uma pasta só. Gente, ó, eu tenho muito carimbo mesmo. Porque além desses daqui, tem mais pastas dessas espalhadas. E tem todos os de madeira. E tem os outros aí de acrílico também na outra gaveta, né? É. Ó, mas olha que legal. Tem uns que são com escritos. Então é uma maneira bem legal da gente... Ó, tem os de borracha. Há muitos anos, né, gente? Como eu sempre falo, a gente não... Não existe isso de um dia pra noite, né? A gente vai fazendo ao longo dos anos. Olha essa aqui. Acho que dá pra ser porque tem... Tem também uma... Aqui, ó. Tem um de viagem aqui. E esse aqui é de viagem. Então, aí. Ah, esse aqui também. Então a gente vai usar esses aqui de viagem. E carimbo é uma coisa que a gente vai comprando ao longo do tempo. Cada feira que a gente vai. Cada Black Friday. Aí, de cada viagem fora do país. Né? Então a gente vai montando o nosso acervo de carimbos. Agora. O que que eu preciso fazer? Eu preciso localizar onde eu vou pôr mais ou menos cada uma das fotos. Antes, pra saber onde que eu vou carimbar, né? Eu já coloquei algumas molduras, tá vendo? Vermelhas em algumas. Ó, Ninha. Esse aqui, pra você ver. Isso aqui, ó. Por favor. Lembra aqui, ó. É uma linha. Lá, você coloca o carimbo direto nos plásticos? Não, ele... O carimbo de silicone, ele vem numa capinha, tá vendo? Protegido dos dois lados, ó. Eu deixo na capinha. E coloco as cartelas como estão aqui dentro dos plásticos. Tá vendo a cartela inteira, ó? E vai encaixando nos plásticos. Aí, eu vou posicionar mais ou menos. Aí, eu peguei essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa outra pecinha. E eu, lógico, o Igor me mata, mas eu sempre faço isso. Eu picotei aqui, ó. O cantinho. E aqui. E separei. Então, eu tô com as duas peças separadas. E eu vou usar no título. Eu vou fazer um título... Acho que eu vou fazer um título duplo. Eu gostei de usar. Dá pra usar tudo isso junto? Quem que entende de inglês aí? Capture... Capture Life Photography. Capturar a vida... Hum, fotografia. Então tá. Então combinou. Porque ficou bonito o desenho. Então, aí aqui, ó. A gente vai fazendo uma combinação. Vou usar essa moldura nessa foto aqui. Que eu vou arrumar daqui a pouco. E vou misturando as fotos aqui. Então, eu vou colocar mais ou menos assim, tá vendo? Então, quando eu for carimbar, eu tenho que carimbar em partes que apareçam. Né? Então, eu vou ter que carimbar aqui nesse cantinho. Aqui nessa bordinha. E aqui, talvez, aqui embaixo. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou deixar lá. Porque eu quero pôr aqui. Porque eu fiz uma transparência. Então, eu vou pôr os grandes pra cá. Pronto. Então, eu vou... Aqui, ó. Aqui não adianta se eu carimbar. Vai atrapalhar o que tá escrito, né? Então, nesse cantinho e nesse espaço aqui onde eu vou carimbar. Certo? O prêmio hoje deve ficar comigo novamente, deixa eu falar. Mas por que que ninguém compartilha, gente? Colabora. Eu acho que é uma coisa pessoal comigo. Tá de sacanagem? Eu acho que elas não gostam de mim. Ai, pecado. A gente gosta. Como é que é chuchu? Tem... É love e chuchu. Não, já achei aqui. Eu vou primeiro passar nas lateraisinhas. Deixar mais sujinho. Eu tô usando estazon. Nem precisa ser estazon. Mas deixa eu pegar uma outra. Que essa aqui ela... Vou desaprer também. Tá com normal. Tem que tu gastar estazon. Então, que essa estazon é aquela carimbeira que carimba em vidro. Eu precisava de um fufitzinho. Ah, não precisa. Acabei de achar aqui. Sou tão eficiente que já tinha. Aí, pra usar esses carimbos, que são os carimbos de silicone, a gente coloca numa basezinha de acrílico, ó. Que daí ele cola aqui e eu consigo carimbar. Então, eu vou carimbar um aqui, ó. Nós vamos ter que fazer uma decoraçãozinha. Lembra que era nesse canto aqui, né? Eu tô com a música do... Eu vou precisar do lencinho. Esse pano que eu tô atrás de você. Pano mesmo. Tem sim a pegada de erro, né? O que é que eu vou sujar minha mão aqui e trabalhar com papel branco? Uma beleza. Ó, entrou mais gente aqui no YouTube dando boa noite. A Ângela, a Franciele e a Denise Moraes. Boa noite, meninas. A Ângela lá do sul? Não. A Ângela Cutrufo. Então, beijo pra vocês e sejam bem-vindas. O pessoal tá tentando ir lá no Instagram, não tá achando a gente. O pessoal compartilhando e me avisando. É isso aí, gente. Vamos compartilhar. Nós levamos pra casa mesmo. E ele leva mesmo, viu? Não ri, não. Coisa séria. Ele falou que ele não pode falar e não levar, então ele leva. Nossa, olha essa mala, que show. Vou carimbar essa mala também. Gente, eu tenho uns carimbos velhos que nós não terei nem perguntar de onde que é, hein? Tanto tempo que eu tô com... Ixi, soltou. Há tanto tempo que eu tô com o carimbo que eu nem sei mais de onde é. Ai, esse aqui não tá pegando, não. Ele já ficou velho. Ó, vou pôr ele aqui e vou apertar. Nossa, ficou legal, hein? A Adriana falou que esse prêmio é dela, será? Por quê, Adriana? Você tá grávida? Conta aí pra gente que ela falou que esse prêmio é meu. Ai, que linda essa mala. Gostei, viu? Não sei se ela vai aparecer tanto. Bom, daqui a pouco a gente carimba mais. Deixa eu ver exatamente onde eu vou colocar. as nossas pecítias. Pessoal, e vale compartilhar em grupos distintos, tá? Quanto mais compartilhamento, mais... É, gente, vai que a gente tem que sortear. Tem mais algum recadinho pra dar? Se eu esqueci. Pessoal do YouTube pra participar também, ó. Pra compartilhar, abaixo do vídeo, vai compartilhar. Vamos abrir alguns ícones. Aí, clica no ícone do Facebook e só compartilhar. Hashtag Flavia Terzi, tá? É o compartilhamento com a hashtag, desculpa, gente. Com a hashtag Flavia Terzi. E falando em hashtag Flavia Terzi, só hoje, a meia-noite, 20% de desconto. Beijém, gente. Com esse mesmo Flavia Terzi, todo junto, minúsculo, hein? Um cupom super show, um cupom de um único dia. Só que sem hashtag, né, Fala? Sem hashtag. É só Flavia Terzi, tudo junto. Deixa eu falar duas coisas legais. Vocês estão vendo que eu tô dando aula do advento de Natal? Se vocês estão olhando no meu blog, porque no meu blog eu coloco todo, no dia seguinte ou dois dias depois, a foto, o link pra vocês assistirem, os arquivos, quando a gente tem que dar algum arquivo. Que até essa semana a moça mandou, pediu pra equipe que eu tinha me esquecido de colocar um arquivo. Que era o arquivo... Do que que era o arquivo essa semana? Ah, do laço. Né, do laço que a gente fez numa embalagem de Natal. E eu corri, pois. Então fica tudo lá no blog. E aí tá tendo as aulas do advento de Natal. Que é esse que tá aqui atrás, que eu já tô até usando. Olha o meu 3 de dezembro. Nós estamos no 3 de dezembro. E eu vou fazer um pouquinho deles pra vocês durante a semana também. Mas eu tô falando do advento de Natal porque tem uma aluna que fez. A Maria Helena Melo. E ela mandou três fotinhos pra gente aí, ó. Olha que show. Eu fiquei tão feliz de ver. Porque eu balo todo o esquema, fiz o arquivo, né, passei pra vocês. E vou fazendo aqui na ilusão de que vocês estão me seguindo, né? E aí quando a gente vê que ela fez mesmo. Olha o dela, que legal. Né? Ficou lindo. Parabéns. Foi a Marcia Helena Melo que fez. Ela usou cartões de Natal. Olha que legal. Que ela já tinha pronto, né? Adesivo, tudo que ela... E ela já fez todo o dela. Ela tá na minha frente, na verdade. Né? Me passou. Então a Marcia Helena Melo, obrigada. Ela acho que é da Turma Segredos, né? Essa Marcia. Eu acho que a Marcia é. Mas obrigada de ter mandado as fotos. Se mais alguém fez o advento de Natal, eu vou ficar muito feliz de mostrar. Ficou lindo o seu, Marcia. Como que é o nome dela? Marcia Helena Melo. Marcia Melo. E aí uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também. A gente fez um outro... Uma promoção, né? Do Baby Collection no começo do mês, né? Não. Semana passada. Baby Collection? Final do mês passado do Baby Collection. Que é um curso que a gente vende, que é um curso sofisticado, né? Com projetos muito legais. Mas um dos projetos é feito na guirlanda. Na guirlanda não. No bastidor. Né? E aí uma aluna... Aluna não, que ela já não é mais aluna. Ela já é meio profissa. Não fale, né? E a Mari. Olha que linda essa guirlanda que ela fez. Baseado no curso. Ela usou a ideia do curso, que a gente trabalhava com a guirlanda no bastidor, com folhas. E ela superou a professora. Eu nem ia... Não vou mostrar muito tempo, não. Tira logo aí, Ingrid. Pra humilhar. Pra não ficar chato, que tá mais muito que a minha. Mas assim, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo de ver que vocês usam os cursos, né? E que a pessoa... Ela tá vendendo, que ela tem retorno, né? E vê as pessoas também aproveitando essas ideias. É pra isso que a gente tá aqui. Então, é uma alegria. Eu queria mostrar pra vocês aí. Pronto. Falei. Hashtag falei. Marcia Mello é da 6.0. Da 6.0. Eu achei que era 6.0. Eu ia falar. Ó, não tô tão mal. A Marcia Valera falou que também já fez. Ah, então me manda, Marcia. Quero ver. Imprimi. Em casa. Transparência jato de tinta. Peguei uma... Uma fonte dessas que parece que a gente escreveu. E eu vou colocar aqui atrás da minha foto, ó. Tá vendo, ó? A Flaviana tá terminando dela. Tá terminando. Manda pra gente. Eu quero ver. A Lu Ruzi perguntou... Falou, tá amando a aula, hein? Perguntou onde você comprou o suporte de acrílico. No Calunga. Hashtag Calunga. Ó, é esse daqui. Eu até deixei aqui separado. Eu comprei ele. É um porta-folhetos. A Lu Ruzi perguntou? Uhum. Ela tá na padaria com a Laura assistindo. Ai, Lu. Lu, você é figura. Bora no meu coração. Você é a Laura. É um porta-folheto, né? O acrílico, gente. Tudo quanto é peça de acrílico é bem caro, né? Então, quando eu achei essa peça de acrílico, que ele não é caro, era uns 25, 26 reais. Eu achei que era uma peça bem interessante pra tentar fazer alguma coisa e acabou encaixando direitinho no meu advento. Ó, aqui eu colei. Coloquei na minha base aqui, pras letrinhas ficarem retas, tá vendo? Eu não colar torto. E aí, eu já posso colocar ele aqui agora. Tá vendo? Aí, esse aqui eu já vou colar aqui essa moldura do Igor. Deixa eu apoiar nesse sulfite pra eu não... Barulhinho de criança caindo. Mas não chorou, tá tudo bem. Claro, a Marcia Lenzio falou. Eu fiz aquelas lembrancinhas de Natal com chocolate. Pra onde eu posso te enviar as fotos? Manda pro contato arroba Flavia Terzi. As meninas me mandam e eu separo pra mostrar na live. Contato arroba Flavia Terzi. Ó, agora vai... Olha lá, ó, como que ficou. Ó, tem mais gente entrando aqui no YouTube. Tá a Ana Mano, tá a Rosane Afonso, a Zeli Mota. O pessoal tá chegando. Vou colocar essa maior aqui e a menor aqui aparece mais, ó. A Denise Moraes falou que aparece sim a mala. Que você ficou com medo que não aparecesse. É, no fim ficou bonito, né? Gostei da mala. E agora só... Aí pra gente ver se a gente vai colocar todos esses títulos. Eu gostei muito da combinação dos dois. Eu tenho bom gosto, né, Flávia? Eu que separei, menina. Foi, é. Você tá preparando a sua aula, né? Aqui, meninas, ó. Tem que se preocupar um pouco com esse alinhamento, tá vendo? Ó, vou manter essas daqui alinhadas, né? Pra ter uma coisinha legal aqui. E essa daqui eu não sei, não. Acho que até vou jogar por cima, assim, ó. E aí dá pra gente dar mais uma carimbadinha aqui, né? Gente, vocês viram que é uma página simples, fácil de fazer? Ah, não. Tá faltando coisa aqui, gente. Eu tava vendo que tava sobrando espaço. Ó, porque tem mais esse. Nossa, cobrir todo o nosso negócio ali. Então, eu vou jogar mais pra cá. Tava achando, eu falei, caramba, mas tinha mais. Tira tudo. Vou ter que voltar tudo aqui. E essa aqui ferrou, né? Vou pôr aqui, vai cobrir tudo que eu carimbei? Oxe. Tinha que ter carimbado mais pra lá. A gente carimba de novo. Vamos carimbar novamente. Mais pra lá. A gente carimba, não tem problema. Fora que carimbar é sempre gostoso. A Alana que diga. Inclusive, ela falou aqui, amo carimbos. A Alana ama carimbeira. Carimbeira. Também. Então, pronto. Agora essa fica aqui. E a gente ainda pode colocar essa última fotinha aqui. A malinha ficou escondida, mas de repente a gente foi mais uma malinha pra cá. E esse outro aqui. O ideal, o ideal, é você posicionar e marcar com lápis, de repente. Porque eu não quis marcar pra não sujar o branco, né? E você marca exatamente onde vai ficar. E tem mais um detalhe pra gente colocar nessa página. Então, eu já vou colar tudo aqui pra gente começar. Aqui acabou de entrar a Fabiana no YouTube como FFC Estamparia. Ela falou que ela tá super feliz, que ela tá feliz da vida por ter conseguido assistir ao vivo. É a primeira vez que ela consegue assistir ao vivo. Ô, que gostoso. Quem é? Fabiana? Fabiana. Fabiana, seja super bem-vinda. Se você assistir mais 100 ao vivo, você vai virar nossa fã. Como é que é? Super fã. É mentira, Fabiana. Porque a gente tava brincando que a gente vai dar prêmio pra super fã, que a gente tá na centésima... Não sei falar. Décima sétima. Não, décima sétima. Nossa, não complica a nossa vida, não, gente. A Harlene também chegou, dando boa noite. Faz tempo que ela não vem. Seja super bem-vinda. A gente tava esperando você, a Harlene? Não. Harlene. Harlene. Harlene tá aí já. Nós estamos esperando... Ixi, pingou um negócio. A Harlene deu boa noite faz tempo, logo no comecinho. Ô, beijo. Então, boa noite, Harlene. Eu que não transmiti, desculpa. É. Falhou aí. É que tem muita gente. Vou ter que tirar o excesso aqui, porque sobrou um pedacinho da foto. Na moldurinha. Márcia, manda por e-mail, por favor. Asmita pra gente, que fica tudo centralizado lá. Por favor. O que que é? Porque ela mandou as fotos. Lembrancinhas. Ah. Mandou pelo Márcia. A gente não consegue pegar no ar, Márcia. Mas se você puder mandar no contato, arroba Flávia Terzi, eu agradeço que a gente tem menos chance de deixar pra trás. Centraliza tudo lá. Porque vem muita mensagem no Messenger. Desculpa te dar trabalho. Aí, gente, por que que é legal de fazer de viagem, né? Porque daí você pega detalhes da viagem. Alguns detalhezinhos separados, né? Por exemplo, de passeios importantes, né? Dos lugares que você foi. Então, é legal fazer, porque tem bastante fotinho. Aí, eu tô esperando alguém me perguntar, assim, algo do texto aqui. Cadê o nome do local? Não, o nome do local tem. A data, ninguém reparou. Eu ia perguntar agora, Flávia. Cadê a data aí? Eu ia perguntar, é. Impressionante. Ó, eu gosto de colocar em cima, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado só pra gente não colocar em cima do rosto de alguém. Mas eu gosto. E esses títulos escritos do Igor são sensacionais, né? Dá uma cara de design muito legal. O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, principalmente os títulos, né? Mas uma pecinha ABG já muda completamente a cara da sua página. Aline Oliveira. Boa noite, Flávia Teres. Lindo seu trabalho. Amo. Quem é? Aline Oliveira. Beijo, Oliveira. Aline. Beijo, Aline. Obrigado. Beijo, Aline. Obrigado. Aí, agora, eu vou dar uma outra dica pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Onde que eu fiz com a minha carimbeira? Vou fechar a minha carimbeira aqui, né? Pra eu não fazer sujeira. Essa aqui eu já perdi a tampa. Nossa, perdi mesmo. Aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar... Falta mais essa aqui que sobrou. E eu vou usar essa... Isso aqui, ó. Deixa eu... Muda só a câmera pra mim, Ingrid. Porque se não... Eu não sei... Ah, é DIMO. É a maquininha DIMO. Que a gente compra também em loja de material de escritório. A gente usava muito isso no passado, no scrapbook. Mas é um negócio muito legal de usar ainda. Se você... É... Puder, né? Comprar. Então, você compra em loja de material de escritório. Eu tô aqui. Eu tô falando. Tô procurando a tampa da carimbeira com medo de fazer sujeira. É em loja de material de escritório. E ela hoje tem refio azul, vermelho. No Estados Unidos, a gente compra prateado, dourado, verde, rosa. É uma delícia, então, usar essa ferramenta. E ela é bem fácil. Você vai girando aqui as letras. Aí volta lá, Ingrid. Você vai girando aqui as letras, ó. E consegue escrever. Então, eu vou escrever, por exemplo, 2012. Eu giro aqui. Tem o espaço. Então, eu primeiro aperto duas vezes aqui o espaço. Eu giro e aperto aqui, ó. Aí eu vou escrever... Vou procurar os números, né? Era 2012 que eu falei? Foi, né? 2000. Eu vou lá no zero. Aí eu aperto zero. A Anny falou que na Calunga tem. Na Calunga tem, viu? Tem, tem. Na Calunga tem. Eu falei que não tinha? Não, ela só tá... Ah, não. Então, tem. Mas é que aqui no Brasil, a gente não tem cores... Ó, daí eu dei mais espaço e agora eu cortei com a tesoura. Olha que bonito que fica. E aí nós vamos colocar aqui. Eu já fiz outras, ó. Eu fiz Washington, que é a cidade, e eu fiz Outubro. E a gente vai colar tudo nessa moldura aqui do Igor. E aí, ó, só um detalhe bem legal desse Dimo aqui. Aí você pode cortar, né? Deixar o espacinho melhor. E aí não tenta tirar na mão. Isso aqui é que nem fita dupla face. Tá vendo? Se você tentar tirar na mão assim, ó, você vai estragar. Essa fita é uma fita que ela funciona através do amassado, né? Então, se você apertar, ela quebra e fica feia. Então, você vira ao contrário na mesa e tira como a gente tira a dupla face. Tá vendo? Ó, com essa facilidade mesmo. E eu uso essa Dimo pra colocar o nome nas minhas caixas, pra colocar o nome em vidro, em caneta, no que você quiser. Ela é uma rotuladora, né? Flávia. Oi. Deixa eu só ler aqui, ó. A Adriana Amaral, ela falou que ela também não consegue assistir ao vivo, do início, por causa do trabalho. Mas quando ela chega em casa, ela já liga pra curtir. Sem contar que assiste todas as anteriores, não só as lives, ao vivo. Que ela ama. Ai, obrigada, Adriana. Muito. Tá? A Adriana tá sempre com a gente mesmo. Ó, porque a gente aqui, a gente... O Felipe lembra de todo mundo, hein? Já foi melhor, hein, Flávia? Cara, perdi o 2012, gente. A Fabiana... É, quem mais? A Fabiana, aquela que falou que é a primeira vez que ela tá assistindo ao vivo. Finalizando este projeto, a gente põe um quadro ou põe uma pasta de plástico, de álbum, de fotos? Desculpa, mas estou entrando neste mundo do scrapbook e estou amando os mini-álbuns. Ela queria que você explicasse onde você guarda. Eu vou explicar pra você. Olha que lindo que ficou. Fala sério. Né, gente? Olha lá o carimbo, que lindo. E faltou essa última fotinho que eu tô com dó. Eu quero pôr aqui, mas tô com dó de tirar a mala, né? Então, acho que eu não vou pôr, não. Ah, vou pôr aqui, assim. Ah, não vou pôr. Depois eu vejo o que eu vou fazer com essa foto. Sobrou. É que ficou muito bonito esse carimbado. Então, a gente não põe. É essa fotinho. Olha, é uma página bem legal, fácil. E ela perguntou onde que a gente guarda. Aí, troca pra mim a câmera que eu vou fazer a explicação. A gente pode pôr quadros na parede. Eu acho que, principalmente de viagem, eu acho muito legal, assim. Uma viagem como essa e você começar a fazer quadros que sejam das viagens dos lugares que você viajou. Então, a gente pode usar como quadro na parede. A gente tem molduras feitas desse modelo aqui de quadro com vidro, com vitrine, no tamanho de scrapbook que você encontra no mercado. Então, você pode pendurar também. Mas a maioria das páginas a gente coloca nos álbuns, que são álbuns... Vai ser complicado você ter de resgatar um álbum ali, né? Se elas conseguirem, a gente vai pegar. A gente coloca num álbum, que é o álbum de scrapbook. Não vai dar que você não tem como subir, Aninha. Vai, senhor. Deixa eu olhar pra cá, que a pessoa é um, né? Ocedente de trabalho. Aí a gente coloca nos álbuns, dentro de plásticos e conta... Como a gente vai contando de qualquer assunto que inspire, qualquer assunto, por exemplo, passeio de ano no shopping, fui na costureira, fui no show, apresentação de piano, teatro, o que for, você, ao longo do tempo, fica sendo uma história da sua vida, né? Então, deixa eu mostrar um pouquinho o álbum aqui. Você faz uma capa e você vai colocando, tá vendo? Todas as páginas que você vai fazendo. Essas aqui são as maioria de páginas que a gente fez em lives aqui, ó. Essas tudo com título BG. Também da BG. E aí a gente vai colocando todas as páginas e, como elas vão contando de pequenos detalhes do dia a dia, elas vão virando história da sua vida. Essa aqui, super BG também. E aí você vai mostrar pros seus filhos, né? Pros filhos, não, vai, pois eu espero um dia que as meninas briguem pelo álbum, né? Não assim, não. Vai virando uma história da sua vida. Uma herança familiar, né? Que você deixa com pequenos acontecimentos, né? Da vida. Feliz momento, né, pá? É isso aí. Ó, o Felipe faz também. É, eu faço há muitos anos, né? Faz nada. Eu que faço pra ele. Oi, Pri Lanaro. Oi, Pri Lanaro. Pri, estamos juntos. Almoçamos juntos essa semana no burger. Nem sei o nome do burger, mas tá bem gostoso. Porque a gente tava na live lá do Esquep Brasil. Que, aliás, tava com Black Friday. E olha só, hoje, chegaram as faquinhas que eu falei pra vocês, que é de corte e de relevo. Já está disponível na Esquep Brasil. É só vocês irem no meu blog. Na lateral direita do meu blog tem todos os links pra vocês entrarem nas lojas e os cupons de desconto. Então, na Craft Brasil, não esqueçam de ir atrás das faquinhas de corte e relevo. E alguns outros produtos que a gente tá preparando pra vocês. E se vocês viram o Stories dessa semana... Scrap Brasil. E o que eu falei? Craft. É Craft Scrap Brasil. Ah. É, tem os dois nomes. É Craft e Scrap Brasil. Mas o pessoal acha que fala Scrap Brasil, né? É. Aí a gente... É, vocês vão olhar lá. Porque essa semana eu fiz Stories e a semana passada eu abri a caixa de Natal. Então, ainda... Será que ainda tem caixa de Natal? Se tiver, vale a pena. Dá uma olhada no Stories, dá uma olhada na live da própria Scrap Brasil. E da minha, que tem uma caixa de Natal surpresa que vale muito a pena. E com esse cupom vocês têm 5% de desconto. Deixa eu mostrar outras páginas que a gente vai usar peças dessa mesma caixa aqui do Igor. Que tá com aquele cupom surpresa, né? Cupom surpresa exclusivo Único Dia. Ah, só um pouquinho. A Marcia Lenz falou que as lembrancinhas fizeram sucesso. Que ela fez. Ah, do curso novo? É, as lembrancinhas. Coisa nova, Marcia. Muito bom. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ah, nós estamos na caixa 26 da BG, né? 20% no site. Ah, e depois tem um último recado que eu vou dar do Igor. Mas eu vou dar mais pra frente pra não confundir o pessoal. Que é aniversário dele hoje, gente? Mentira, mentira. Eu vou pegar qual? Esse aqui. Igor, ajuda a Marisa lá. Ela não tá conseguindo fechar o pedido. Opa! Não faz isso, não. Ué, cadê? Eu dei esse aqui pra você encaixar pra mim no desenho, sabe? A Flávia Conto falou que a Flávia Ternes e BG juntos arrasam. Não tem pra ninguém. Ah, minha filha. Qualquer pessoa com BG arrasa. Não sou eu, não. É muito... Tudo fica lindo com BG. Aqui, ó. Tô procurando essa aqui. Essa cartelinha aqui que eu usei também. Tá vendo? Tem que mudar aí, Ingrid. Ela vem com várias muduras, ó. São muduras crafts, tá vendo? Então, você vai abrir, que é muito lindo isso aqui, hein, Igor? Muito lindo. Nossa, olha isso, gente. Isso aqui é uma delícia. E a gente usando essa máquina Dimo, vai dar certinho, ó. Olha que legal. Ela dá certinho. O tamanho da Dimo. Com essa moldurinha que ele fez, ó lá. Então, foi show. Lindo isso daqui. Aqui a gente coloca um braid, né? Dá um cristal, dá um acabamento no metálico. Lindo, show mesmo. Um abraço, meu amigo Red Peach. Tá sumido, né? Um abraço pro Brad. Então, aqui, ó. Eu vou colocar... Eu peguei a moldura dele. Já fiz uma página, coloquei três fotinhos aqui. Só que daí eu vou colocar... A minha máquina fotográfica. Eu vou colocar a minha foto aqui. E uma máquina... E a máquina fotográfica que eu perdi, mas eu já vou achar. Deixa eu colar a foto. Gente, vamos compartilhar aí? Acho que ela vai mostrar o presente, será? O prêmio de hoje? Vai o quê? Elas não gostaram do prêmio de hoje. O Ingrid, você consegue mostrar de novo, por favor? Acho que o pessoal não encantou, não. Falou a verdade, né? Acho que é a foto da Andréia, né? Tá emibindo. Que foto da Andréia? Sua irmã. Não, mas a foto da Andréia não tá no... No projeto de verdade. Nossa, já tacalhou com a própria prima. Não tem condição, né? Deixa eu escutar. Eu também perdi minha máquina. Hoje eu tô super bem, né? É anestesia, né? Ficou, Ninha, ó. Ainda bem que tem alguém que pensa. Aqui, ó, a gente vai colocar a maquininha fotográfica. E eu vou pegar um desses daqui, ó. Que tá bem legal, uma cor super bonita. E eu vou colocar aqui, ó. Porque elas estão dando um beijinho em mim. Então eu vou colocar meu título, vai ser beijos. E eu nem tô vendo a hora. Eu tô atrasadésima, né? Tô batendo papo, como se não tiver. Imagina, nunca comece atrasado. Perigo, pecado. Às vezes a lógica adianta, só assim. Claro. É, verdade. E aqui eu vou colocar minha máquina fotográfica. Imagina que eu comece atrasado a live. Só sei quando você tá aqui. Ai, ai, ai. Mentira, o Felipe tá em todas. Mesmo à distância. Raramente. Mesmo que eu não estou em São Paulo, eu estou. Fica dando bronca na gente à distância. Ai, ai. Mais um prêmiozinho pelo melhor pra minha casa. Nossa, por que que tá com pouco compartilhamento? O pessoal não tem amigo? Tem grupos, menina. Então, mas será que o pessoal não tem amigo? Não posso mandar pro meu amigo? Ele não aguenta mais? Ou o pessoal tá mandando muito compartilhamento aí? E aí quando chega na minha live, não pode mais compartilhar que os amigos vão brigar. Será? Não sei. Tá estranho. Por que que o pessoal não tá conseguindo? Ai, eu quero pôr um monte de coisa, BG. Não quero pôr só uma coisa. Fico procurando coisa pra pôr. Mas não vou gastar tudo uma só, né? Deixa só a máquina, vai. Eu guardo. Ah, não pode. O Igor me mata, que ele falou que a gente tem que usar. Dá pra gente pôr aqui. Eu também fico colocando um em cima do outro, em cima do outro. Sou a rainha do colocar em cima. Não, mas assim eu já gostei. Não vou inventar. Ó. A gente colocou a mudura, o beijos e a máquina. E aí a gente conseguiu fazer outra página. Qualquer página que você tiver. De repente você tem uma página antiga, que você começou e que não terminou, que não tá muito legal. Você dá uma repaginada com os produtos BG. Tá vendo? Muda completamente. Muda completamente. Olha, vira outra página. Dá um efeito super bonito. É um recurso que eu uso muito. Quando não tá legal, não tô inspirado assim. É, é muito cara de pau, né? Por que? Eu quero mostrar mais uma aqui, ó. Essa página eu fiz com papel, é, com textura. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Então eles são vários papéis brancos com texturas diferentes, tá vendo? E aí foi fazendo essas camadas. Esse daqui é um quadro. Então ele não tem o texto, né? Ele só tem o nome. E eu vou colocar o título, ó. Eu vou colocar o título aqui e vou colocar o gatinho aqui. Olha que coisa mais linda que ficou isso. Gente, fala sério. Super simples a página. Ela é cheia de texturas, de ideias, mas você coloca uma peça BG. Não, ó. Dá até pra mostrar. Quer ver? Pega. Não tava aí a transparência que eu tirei daqui? Pra mostrar a diferença da página de um, com... Ó, lembra que eu falei pra vocês? Peguem uma página que tava assim, muito simples e melhora, ó. Essa era a minha página. Ela tava pronta, né? Linda. Ó, maravilhosa, né? Só que olha agora, quando a gente coloca os títulos BG. Fala sério. Se não melhora, muito. Então, eu acho que o BG, como é que fala quando dá uma qualidade extra? Nossa, amei. Então, olha... Cereja do bolo? A cerejinha do bolo, tá bom. Ficou show. Então, eu acho que se você tiver uma página, ah, o meu título não tá tão interessante, você faz uma troca como eu fiz e consegue melhorar, né? Dá aquele plus a mais. A BG falou aqui, máximo, em camadas. É, em camadas. Mas é porque esse daqui, a gente fez com vários modelos de textura e deixei assim, meio sem colar mesmo, pra dar volume. E ele é um quadro, né? Ele vai ser colocado na parede, então ele pode ter alturas e ele não precisa ter texto. E ele tem um volume bem legal. É que eu não sei se dá pra vocês enxergarem. Ó, dá pra enxergar, né? Fica bem bonito visualmente. Mas agora, com o título e com o gatinho da BG, com o melhor ainda. E ele não tem texto, né? Porque ele é um quadro, como eu falei, pra parede. Mas eu até poderia ter. Por exemplo, a data eu poderia colocar, não teria problema nenhum. Vou falar até onde vai a curiosidade das pessoas, né? Chegou um e-mail aqui da Fabiola Polly. Que história é essa de save the date, a 11, maratona de scrapbook? Ela mandou e-mail? Mandou e-mail. Curiosidade quase nada. 11 de janeiro. Maratona de scrapbook, das 9 às 18, com Flávia Teres. Se prepare. 11 de janeiro. Pode dar só mais uma informação? Não pode, não. Você não deixa eu falar ou você tá fim de falar? Eu não vou falar nada. Porque elas vão poder falar contigo. Só isso. Ó. Então, vamos recapitular aqui, gente. Com essa caixa maravilhosa, que é a caixa 26, ó. Três páginas. Então, eu usei. E essa daqui que eu usei, tanto nessa página, quanto aqui. Que é o Capture It. Que eu não sei o que significa, mas deve ser capturado, né? Aí, eu usei esta daqui, que eu cortei. E usei aqui em cima um pedaço. E usei ela com moldura aqui na minha fotografia. E aí, eu usei também a Dimo, né? Então, eu usei essa daqui. Usei essa daqui. Nessa página, né? Com a moldura, opa. Com a moldura aqui e o Beijos. Pra fazer essa e a maquininha. Então, ainda dá pra fazer mais umas 10 páginas. Vocês separaram? E assim, todas lindas, com capricho, com qualidade. Aí, a pessoa vai pegar seu álbum e vai falar assim, Nossa, que páginas lindas. Claro, né? É só colocar uma pecinha BG, todo mundo já acha lindo, maravilhoso. E aí, eu fingo que eu sou muito legal, muito boa mesmo de fazer páginas. Mas, com os produtos BG, fica fácil. Aí, gente, eu dou tanto recado, né? Esse é o meu negócio do Faustão. Mas, o Igor... Então, hoje, gente, até meia-noite. Vai ser só até meia-noite mesmo, Igor? Tem certeza? Que vai valer esse cupom com 20% de desconto dos produtos? Podia ser até onde o estoque aguentar? Deixa até amanhã, Igor. Vamos ver se o Igor autoriza a gente deixar até amanhã. Esse hashtag Flavia Terzi, que é um cupom de desconto... Flavia Terzi minúsculo. Desculpa, 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 paga, paga. Flavia Terzi, tudo junto, minúsculo, é o cupom de desconto da BG Craft, exclusivo para hoje, com 20% de desconto em todo o site. Não vale para a BG, não vale para a assinatura do reserva. Mas, para todas as pecinhas que tiverem avulsas no site... Porque ele está trocando... Liberado. Liberou para até amanhã... Até amanhã, meia-noite. Aê, Igor, show! Então, até amanhã, meia-noite... Ufa! Chegar em casa. A gente pode... Vocês podem comprar com 20% de desconto. O Igor nunca fez isso, Igor. Valeu, viu? Obrigado. Especialmente para as minhas face-espectadoras. E ele comentou comigo também que quem é da BG... Aí, para quem já conhece a BG, já está acostumado com os projetos dele, ele faz uma vez por ano um kit de mini-álbum. Sempre chama kit-álbum-vida, Igor? Ou cada vez você põe um nome? Ele faz um kit de mini-álbum que é uma coisa mais artística, mais sofisticada. E aí ele faz, assim, passo a passo de todas as partes. Ele monta todo o projeto. Fica lindo, lindo, lindo. E coloca milhões e milhões de produtos dentro da caixa. Então, é uma caixa que ele faz, não sei se é uma vez por ano, ou uma vez a cada dois anos. Enfim. Esse projeto vai ser lançado em fevereiro. Mas está tendo uma pré-venda, quem quiser. Chama kit-álbum-vida. É 574 reais, mas são 14 projetos, tá? E vem um álbum também. E você pode dividir em 10 vezes. Então, quem quiser já tem pré-venda. Mas ele vai ser lançado final... Ah, tem uma foto aí, Ingrid. Acho que é a primeira foto lá. Essa aí. Vai ser enviado a partir de fevereiro. É. Não sei. Tem. Ainda não. Tem. Tem o link pra pré-venda. Do kit-álbum-vida. Não estava liberado ainda. Eu fui buscar na foto. Então, ele falou que ia liberar a ação. Liberou, ele libera. Então, é esse álbum aí. Eles são 14 projetos. Você pode pagar em 10 vezes e vem com todo o passo a passo pra você montar todas as 14 páginas que vêm nesse álbum. É tamanho 20 por 20. É isso, Igor? E você pode fazer em 10 vezes. É um kit. Eu não... É... Raramente ele faz esse kit. Então, quem quiser tá na pré-venda. Mas, independente do kit, vocês podem fazer a assinatura dessa caixa maravilhosa da BG e ainda aproveitar a promoção. Quer dizer, a BG... A BG tá na Black Friday atrasada, hein? Com todas essas promoções. A promoção é estendida, Flávia. É. Então, quem fizer a assinatura hoje e quiser essa caixa... Ah, é. Quem fizer... Porque, assim, quem tá fazendo a assinatura hoje já vai ganhar a próxima caixa, que é essa imagem que a Ingrid colocou. A outra. Que tá do lado dessa. Que vai ser essa caixa nova que... Qual que é o nome? Notas, cartas e versos. É a próxima caixa, né? Que quem assinar hoje, assinaria a partir desta caixa aí, que é notas, cartas e versos. Mas, se você gostou muito da que eu usei hoje, você assina, pode fazer a sua assinatura, manda um e-mail pro Igor e fala, eu gostaria de receber a partir da caixa 26. É isso, Igor? Veja se eu tô falando certo. Tem contato dele no site. Ai, mas tem mais um recado, mas eu acho que eu já dei muito recado, né, ó. Deixa isso pra semana que vem? Sim. Então, vamos deixar isso pra semana que vem? Coisa demais pra cabeça das meninas. Ninguém vai querer me assistir mais, porque eu fico falando muito. Mas quem não gostar do blá, 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 pode esperar acabar e aí você vai acelerando e vendo a parte das aulas. A gente sempre tem dicas legais e coisas diferentes pra fazer. Então, eu queria... Ih, eu não fiz a aula com o chapéu de Natal. Começa de novo, então. Ah. Vamos pôr um pouco agora no final? O pessoal do Clubinha tá aí, quase, será? Tá, teve uma crop, nós estamos super animados. Nossa, eu tô preparando um monte de coisa muito legal pro Clubinha. Fica me esperando aí quem tá no Clubinha, porque a gente vai ter coisas bem legais. Principalmente na feira de Scrapbook Show, né? Principalmente. Então, tá bom. Gente, deixa eu dar boa noite. Obrigada por ter me assistido, de ficar aguentando aí todos os nossos recados, que eu sei que são um monte. Obrigada, Igor, de novo, por dividir com a gente esse talento, esse show de caixa. Ele falou que a máquina está do lado da cola, o Igor falou. Esta máquina? Mas eu não tava procurando a máquina, eu tava procurando a tampa da carimbeira, não era isso que eu tava procurando? Ah, máquina também, mas você achou depois a máquina. Ah, depois eu achei. Ah, então tá bom. Obrigado. É, a gente pode fazer o jogo dos sete erros, né? Onde está, né? Muito bom. Está o óleo. Onde está o óleo. Onde está o óleo? Eu tô aqui, eu, eu, eu sim, presente. Tem que, vocês têm que espalhar aquela imagem pra mim lá, eu sou do, eu sou o Scrap Club. Coloca pra mim, posta a imagem aí, eu sou o Scrap Club. É, no Instagram de vocês, no Face, pra gente divulgar o clubinho. Miriam, então obrigada, e obrigado ao Igor, tava falando obrigado pro Igor, porque é um prazer receber sua caixa aqui em casa. Eu acho que você enriquece muito o mercado nacional com o seu produto, é um produto exclusivo, na verdade devia ser até exportado, porque eu acho que os Estados Unidos não tem uma coisa no nível, que é essa sua caixa. Então você tá de parabéns. É, Flávia, tem pessoas assim, clubinho? Que clubinho? Como é que eu faço pra entrar, né? Fazer parte desse clubinho? O clubinho, o clubinho é tudo de bom. É o Scrap Club Flávia Terzi, a gente lançou ele faz uns três meses só. Você paga 39 reais por mês, e você fecha um pacote pra seis meses, né? E aí você recebe, tem uma aula ao vivo por mês, tem encontros esporádicos, que a gente avisa quando, tem sorteios semanais, tem transparências exclusivas, tem um exercício por mês que a gente faz, que eu proponho pra vocês, mostrando uma ideia, aí todo mundo posta. Quem é Segredos e perdeu, expirou já o acesso ao curso, é retomado o acesso ao curso? Acho que tem mais coisa, não tô lembrando. Tem a comunidade. Tem a comunidade, né? Integrado o tempo todo, né? Gente, 39 reais por mês, já pagou minha aula ao vivo por mês, que é uma aula show, né? Que a gente interage, uma hora de aula, às vezes até mais, com projetos bem legais. E até a próxima aula vai ser sobre fontes diferentes que a gente pode usar aí nas nossas páginas. E tudo isso dentro do Scrap Club Flávia Terzi, por 39 reais por mês. O Felipe vai colocar o link pra vocês que tiver interessado em entrar. Aí você entra, você vai ter acesso a uma plataforma, vai descer todos os arquivos que a gente já disponibilizou desde setembro. Pode baixar, imprimir. Pode baixar, imprimir. Ah, tem conteúdo também. Tudo, os lançamentos, os eventos que estão acontecendo, a cor do ano, todos os assuntos que a gente achar importantes. A gente tem conteúdo também todo mês. Então ele é bem legal, é bem rico, pra te deixar antenado no nosso... Tem essa crop que você acabou de falar também. É, pra deixar integrado com os assuntos do Scrap. Tem os nossos encontros, tem a aula ao vivo, tem os prêmios, tem as transparências, tem os exercícios. Gente, é coisa que não acaba mais nesse clubinho. Tudo isso por apenas 39 reais. 39 reais por mês. Não dá, né? Pessoal, quem quiser participar, tá aqui, ó. Olha os coraçõezinhos subidos, você vai ir pro meu clubinho? Acho que é pra mim, eu viro a minha voz. É coraçãozinho, esse azulzinho, o que que é aí, Aninha? É joinha. Ah, é joinha e coraçãozinho. É só porque eu falo do clubinho, ó. Ah, tá subindo faz tempo. Ah, gostou de... Só eu já pus um monte de coração, ó. A Mari... Como é que faz pra subir? É que na hora que a pessoa clica aqui dizendo que amou, ele começa a subir. Aí aparece aqui as pessoas, a Márcia Fozzi, a Mari... Ah, que legal. Aí vai aparecendo as meninas, nem todas eu consegui ver. Aí ele, a Ani... Aí vai aparecendo. Legal, gente, amei. Eu gosto dos coraçõezinhos subidos. Dá uma... Um movimento. Ah, o Viviane falou, eu sou do clubinho, a Ani falou, muito legal o clube. Fala aí, menina, vocês curtem? Muito bom. Tá o link aí, tá, gente? Tá... Tanto no YouTube quanto no Facebook, tá o link, tá postado aí. Espero que vocês tenham curtido. Gente, eu vou pedir uma outra coisa pra vocês. Como eu peço coisa demais, né? Mas é o seguinte, do mesmo jeito que vocês fizeram aqueles projetos e me mandaram, né? Que hoje eu mostrei do Advento e mostrei também o do... A da... Guirlanda. Manda os projetos que vocês fizeram com a Caixa BG pra gente ver, né? Que que vocês fizeram, como é que vocês usaram essas caixas, né? Marca o Flávio e marca o Igor. Marca a Mimarca e marca o Igor e a gente pode postar os projetos de vocês feitos com a Caixa BG, né? Quem sabe a gente inventa algum sorteio só pra essas postagens, né? Então participa com a gente aí. A Silvia falou que o clubinho é tudo de bom. Ah, obrigada, Silvia. Um beijo bem grande pra vocês. Que assistiram a gente, então. E a gente se encontra na terça-feira. E o prêmio vai pra minha casa de novo. Não deu? Não deu. Gente, corre, corre, compartilha. Compartilha. A gente tem que... Ninguém tá gostando dos nossos prêmios. Nós não vamos ter que trocar de prêmio. Das duas humanas eu gosto do prêmio. Eu gosto muito da sua aula e esquece de compartilhar. Pode ser isso. Pode compartilhar agora. A gente vai dar mais uns 10 minutinhos. Não. Compartilha agora. Mas compartilha em grupos distintos, gente. Tá bom. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Um beijo, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto